Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0071, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0071 indica um problema de alcance ou desempenho com o sensor de temperatura do ar ambiente. Este sensor é responsável por detectar a temperatura do ar externo ao veículo. Problemas com este sensor podem afetar diversas funções do veículo, incluindo o sistema de ar-condicionado e o desempenho do motor. Sintomas de código P0071 1. Leituras imprecisas no display de temperatura do veículo. 2. Problemas com o sistema de ar-condicionado. 3. Luz acesa, check-in, observe-se engine zoom no painel. Causas do código P0071 1. Sensor de temperatura do ar ambiente com defeito. 2. Problemas de fiação ou conector no circuito do sensor. 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM. Soluções de código P0071 1. Inspecione e substitua o sensor de temperatura do ar ambiente se estiver com defeito. 2. Verifique e repare qualquer fiação ou conectores danificados no circuito do sensor. 3. Se houver suspeita de problemas no ECM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição. 3. Obrigado por assistir esse vídeo. 4. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima! 6. Não esqueça de deixar um like e um comentário. 7. Não esqueça de deixar um like e um comentário. 7. Não esqueça de deixar um like e um comentário. 8. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Tchau.